Nesta Natal, Ano Novo, sempre tem muita comida, qualquer comemoração tem algum prato especial, mas eu tô acostumada desde criança, toda vez que eu tenho alguma coisa muito importante pra fazer, tipo uma prova, sei lá, uma entrevista de emprego, alguma coisa que vai me deixar nervosa, a gente tem que comer, fazer um almoço bem reforçado, comer uma coisa que a gente goste, não sei se na cabeça da minha filha, assim, é pra relaxar, eu não sei, mas desde criança, até em época de prova, assim, na escola, era o almoço mais reforçado, era na semana de prova, assim, sabe? Então eu tô muito feliz que vocês soparam jantar com a gente, porque hoje é um momento muito especial. Obrigada, gratidão por vocês estarem aqui. Inclusive, gente, eu tô vendo algumas pessoas comendo, outras pessoas não comendo, fiquem à vontade, o nosso jantar já começou. Ah, então eu vou comer. Eu comi a sobremesa. Eu tô com fome, eu esperei a hora pra comer, eu não comi nada ainda. Ô, mano, gostei pra comer, então. Pode comer, Bruno. Paola tava falando que a família dela se programa bastante, né, e que tem essa coisa dessa preparação, e eu acho que eu fui criando isso com o tempo, porque eu já, assim, de ir fazendo uma coisa atrás da outra, eu já esqueci muito de comer, e aí depois, isso me prejudicava muito nas coisas que eu tinha que fazer, então acabava que eu tava na rua, tinha esquecido de comer, acabava comendo qualquer coisa, passava o dia assim. Então, eu acho que eu fui criando como se fosse uma preocupação mesmo, assim, de tipo, eu preciso me programar pra conseguir comer direito. E aí, quando eu sei que eu vou ter alguma coisa mais corrida, por exemplo, a peça, eu me programo mais ainda. Então, a gente foi entrando numa correria pra conseguir deixar tudo organizadinho, que eu falei, bom, a comida não vai ser uma preocupação pra mim, vou me organizar. Não só de pedir marmita, fui pedir marmita. Entrei num site de kits, comprei uns kits de sopa, não, medi o tamanho do meu freezer. Eu tenho muita sopa em casa agora. Só eu adoro sopa nessa casa. Então, eu estou jantando sopa, jantando sopa, almoço sopa, se deixar tomar um café da manhã de sopa. É uma dieta líquida sem querer, né? Enquanto elas não acabarem. E é saudável, né? Ah, eu adoro sopa. É muito bom. No inverno, no verão, quando tá quente, eu tô tomando sopa. Tem que pensar no vento que eu coloco pra dentro. Adoro. Gente, essa coisa de sopa é engraçado, né? Porque a gente acaba entrando nos rituais, assim, eu não sei se todo mundo tem essa sensação de ritual pra alimentação, assim. Aí, por exemplo, sopa só no inverno, panetone só no Natal. Aí, teve uma alegria que aconteceu, na minha vida, recentemente, que o mercado, que é perto da minha casa, parou de vender o panetone só no Natal e vende o panetone o ano inteiro. Mas é verdade, tá rolando isso, né? Amo panetone, assim, de paixão, sabe? Mas essas coisas de ritual pra comida, acabam me deixando curiosa, assim. É engraçado como a gente assimila isso, né? E é um elemento que conecta o mundo inteiro, né? Tipo, é uma linguagem universitária, pessoal, se alimentar. E se alimentar bem, tipo, conectar pessoas, você acaba conhecendo pessoas, às vezes, você não precisa falar uma palavra. Só de trocar um gesto através do alimento, é muito massa isso. Isso, a música, um monte de outras coisas. É muito mais fácil de convidar alguém pra jantar, pra comer, ou chamar alguém pra comer uma pizza, e aí, disso, virar uma conversa e virar uma reunião. Eu que sou professora... Já tá provado cientificamente, quando você tá com fome, você não toma boas decisões e você fica mal-humorada. É melhor convidar pra comer alguma coisa e depois trocar uma ideia, às vezes, mais... Né? Na escola, o momento da refeição das crianças é muito engraçado, porque é a hora que eles contam outras coisas, eles comem e vão falando, eles se comunicam entre eles, a gente deixa, sabe? A gente fica observando, é muito engraçado, que assim, momento de relaxamento mesmo, porque eles se colocam como eles querem, falam, aí não quer comer, por que que eles não comem aquilo? Muito engraçado. Eles interagem com a criança. E aí, os pequenininhos gostam de trocar, né? Ah, me dá uma uva sua que eu te dou uma uva. É muito legal essa conexão que eles criam da troca do alimento. Então, às vezes, eles nem gostam, eles querem trocar, eles querem comer os amiguinhos. Não, e esses dias, nós tivemos... Hã? Eu cortei você, pode falar. Fala. Não, a minha netinha tava na escola com um macacão que tinha uns brócolis desenhados. E a comida era macarrão com brócolis. Então, ela pegava, punha na boca e punha a mão assim na roupa pra mostrar que era igual, que ela tem um ano e meio. Então, ela mostrava, ela comia e mostrava. Essa relação, né? A Stephanie falou no bate-papo que a comida é memória afetiva. Acho que tem muito isso também, né? Do que que a gente lembra do que a gente come, assim? O que que a comida traz de recordação, de momentos, né? Que você... Ou um momento específico, ou lembra até alguém, né? Que você comeu tal comida com alguém. Tem muito disso, realmente, da memória, né? Paola, conta pro pessoal aquela história. Acho que foi você. Se não foi você, foi a Luma. Foi uma das... Conta aquela história do Corredor da Morte que... Ah, eu não lembro. Ah, da última refeição? É. Da última refeição dele. Ah, eu não sei se vocês já viram, mas tem umas reportagens que mostram... Os presidiários que estão no Corredor da Morte, eles têm direito a pedir a última refeição, pedir o que eles quiserem comer. E tem uma sessão de fotos, assim, desses pratos. E eu lembro que quando eu vi, eu fiquei, assim, muito... Achei muito louco. Primeiro porque essa questão do Corredor da Morte, né? Que é muito forte. E eu lembro de um prato que era uma comida muito infantil, assim, sabe? Era um doce, sei lá... Era uma coisa, assim, bem de criança comer. E aí eu fiquei pensando, falei, meu, será que esse cara pediu essa comida? Nossa, tem muito a ver com a memória afetiva. Será que esse cara pediu essa comida porque ele gosta daquilo ou porque aquilo lembra algum momento da infância, sei lá, lembra a mãe dele? E naquele momento de morte, ele precisa de um conforto, né? Então, não é só um conforto físico, né? Porque você se alimenta, você tá saciado, você tem um conforto. Mas é também afetivo, né? De lembrança. O cara no Corredor da Morte pegar, comer uma comida que lembre a infância dele. Não sei, pra dar um conforto. Isso é muito importante. Um último abraço na criança interior dele, assim, né? Tipo, ele foi dar um salve último lá nessa encarnação. A Karina tá dizendo aqui, pelo chat, que a avó dela, antes de ir pro hospital, sentiu que não voltaria mais e aí pediu pra beber um vinho antes de partir. Que forte isso, né? Que forte, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que essa coisa de você compartilhar a comida também tem a ver de você acabar compartilhando de uma mesma energia, né? Se a gente come uma pizza, a gente come, divide em oito pedaços, a gente tá ali sentindo o mesmo sabor, né? E aí, bem ou mal, a gente unifica as sensações também. Pode não ser a mesma sensação pra cada um, mas a gente acaba unificando, né? E essa coisa do corredor da morte me deixa muito pensativa, assim, porque pra mim, a alimentação, antes dela ser esse lugar de prazer, né? Que a gente assimila muito ao prazer, né? A alimentação. Antes dela ser esse lugar de alimentação, pra mim, ela é um lugar de sobrevivência, porque a gente se alimenta pra sobreviver, né? E aí, quando você tá no corredor da morte, você não, eu espero que ninguém aqui vá pro corredor da morte, gente, eu não faço expressão. Mas quando alguém, né, está no corredor da morte, e aí a gente percebe, né, que essa pessoa, ela tá fazendo a última refeição dela, sabendo que é uma última refeição, é muito, assim, é intrigante. Eu acho que é intrigante demais, porque, por exemplo, a lagarta, ela faz uma última refeição antes dela entrar na culpa. Então, ela faz uma reserva de energia, né? E aí ela vai ficar um período sem se alimentar. Muitas vezes, ela vai, inclusive, morar no alimento dela, porque ela escolhe, muitas vezes, a própria planta do qual ela se alimentou. Ela vai hibernar um pouco. Exatamente. Só que ela tem uma, ela tem esse período com a esperança de sobreviver, porque, assim, a gente não, a pulpa, né, a lagarta, a borboleta, ela não sabe se ela vai sobreviver. Existem muitas condições que fazem com que ela não sobreviva, né? Mas ela faz aquilo ali na esperança de viver. E a pessoa que tá no corredor da morte, ela tá se alimentando pra ela morrer. E aí, agora, a gente vai se alimentar e a gente vai comer até a morte. A partir de agora, nós e a comida seremos uma coisa só. A gente vai começar a sobreviver apenas das nossas peles. Por isso que a gente precisa encorpar, pra gente criar essas sobras. Porque a gente vai construir as nossas casas, a partir de agora, dessas sobras. E a gente mesmo vai ser só o que restar no fim desse processo. Então, prestem muita atenção ao que vocês comem. Pois disso serão feitas as suas últimas casas. E aí, vamos lá. 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 Oi, aqui é a Paola. Oi, aqui é a Luma. E aí, vamos lá. 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 Eu, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ainda não encontro a resposta Talvez eu esteja ausente Se inscreva no canal 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 A transformação ocorre em quatro fases O ovo, a larva, a pupa e o estágio adulto O ciclo começa com os ovos postos pelo inseto adulto Se inscreva no canal Volte, se inscreva no canal Se inscreva no canal Você se inscreva no canal Volte, se inscreva no canal Volte, se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí